Ai, que tédio, velho, tá um calorão do caramba, não tem mais nada pra fazer nessa casa, nada passando de boa na televisão, ai, ai, ó quem chegou. Bom dia, mãe, opa, e aí, cronão, fala, TT, fala, Cauê, beleza? Opa, ô, velho, você acordou agora? Acordei, velho, dormi tardão ontem, eu durtei, porque até zerar esse joguinho aqui ontem, você zerou ele também? Já, já zerei ele, já rezerei, mano, cansei, cansei, não tem nada pra fazer. Você tem alguma ideia, velho? Mano, eu tava pensando em pegar um clubezinho hoje, mas eu tô com medo daquela chuva aqui, velho, não sei lá. É, não sei, ontem parece que caiu um toró por aqui, né, acho melhor. É, de noite, a terra tá até meio molhadinha aqui, acho que melhor não, não sei o que a gente faz. É, da televisão, televisão nada, né? Ah, sei lá. Brincar lá fora, desconto, desconto, se anima, cansei. Pelo amor de Deus, nesse solão do caramba, você quer me matar, né, velho? Vem brincar umas férias inteiras, mas eu tô meio cansado. Caraca, o que é isso? Campainha, campainha. Quem vai, quem vai, pera? Atende lá, velho. Não, eu não, você tá louco, velho. Eu que falei primeiro. Então vai lá, TT. Ah, calma, eu falo, atende lá, eu tô com preguiça. Eu não, você tá louco. Autente que... Eu tenho vergonha, vai lá. Que vergonha, mano, que vergonha de atender campainha, você tá maluco, velho? Que preguiça que eu tô também, velho. Já sentei. Ah, meu Deus do céu, eu sou o único que tô em pé, sobrou. Olha aqui, mas eu não vou atender mais, tá? E se for comida, eu vou comer sozinho, tá? Tá bom. Nossa, meu Deus, deixa eu ver nessa porta aqui do caramba o que que é. Caraca. Entrega para o senhor Autente Games. O que que é? Caraca, moleque do céu. O que que pega, mano? Ei, chega aqui, Rafa, olha isso, mano. Oh, chega aí também, olha lá. Ah, eles não vão querer vir, né, preguiçoso. Então tá bom, fica aí. Entrega para o senhor Autente Games. É isso aqui? Mano, é um carro, velho. Só que é pouco esquisito esse carro, você não achou, não? Parecendo que é as carrinhas dos anos 60. É, mano, olha isso, velho. É mó leve, velho. Caraca, mano. Que isso, parece carro de brinquedo. Deixa eu montar nele, calma. Monta nele aí. Eita, caramba. Ele é meio ruim, né, velho? Sei lá. É bom mais que ele, velho. É, você é mais rápido que o carro. Calma, a gente tem que chamar os moleques pra ver o carro do Autente Games. A gente tá andando nele, velho. Você tá louco? Pera aí, vamos chamar os caras, velho. A gente tem que explicar pra eles o que é, mano. Ô, Autente, que corre aqui, mano. Ô, Cauê, vem aqui também. Chegou o negócio aqui, mano. Vem cá, senhor. Corre, vem, vem, vem. Sério, tá? Mano, isso aqui tá absurdo, velho. Que isso? Aqui, olha aqui. Olha o que chegou pra você, Autente, velho. Um carro, mano. Olha que carro, velho. Que coisa que é essa, mano. É sério. O que você achou do carro aí, Rafa? Mano, pra falar a verdade mesmo, eu achei meio furrequinha. Será que o... Você comprou isso mesmo? Ô, Cauê, tá rindo, mano. O Cauê tá falando que carro é esse. Na moral, né, Cauê, velho? Olha que carro... Mano do céu, velho. Que furreca é essa, mano? É sério. Furreca, não, cara. Eu tava com vergonha de falar, mas eu tentei, eu não tentei. Olha que gratuito. Não vou nem subir. Não vou nem subir nesse cocô ambulante. Ah, não. Tentezão, tentezão. Ele falou, o quê? Que carro é esse? Eu pedi outro modelo. Cara, como assim, velho? Você pediu outro modelo e chegou esse cocô aqui pro sério? Aposto que ele pediu naquele AliExpress lá que é esse site da China e veio esse creio todo errado, velho. Quem que compra carro online? Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, cara. Muito leve. Eu dou um bicudinho nele aqui, olha lá. Eu vou... Só de se encostar no carro ele já anda, mano. Que isso? E o mais legal... Olha isso, a roda dele é quadrada, velho. Ah, não, velho. Não acredito. Você olhou as fotos dele, não, TT? Não, não. Os caras enganaram você bonito, né, mano, velho? Ô, mas aqui, eu acho que a gente tinha que pelo menos testar esse carro, hein? Ó, o Cauê... O Cauê não tem carteira ainda, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidinho. Tá, vai lá. Dá uma volta com ele aí, vai. Sobe nele aí. Ah, mano, eu tô até com preguiça de subir nele. Não vou... Não vou... Não vou subir nessa dendalha. Tá, então eu vou, então? Então vai. Tá, tá. Deixa eu ver, velho. Olha isso. Olha esse motor, velho. Parece um Fusca, mano. Olha isso. Sai na frente. Você é louco? Você tá louco, velho? Nossa, olha isso. Caraca, ele parece que anda... Vou apostar a corrida. Eu acho que eu vou ganhar, ó. Olha isso, velho. Você anda mais rápido que o carro. Nossa, mano. Não, deixa eu subir aí. Deixa eu ver, deixa eu ver agora. Fica empolgado. Tá, nossa. Volta pra casa com esse coisa. Olha aqui. Olha isso. Mano do céu, velho. Isso parece um... Um bercinho, mano. Nossa, mano. Essa roda quadrada me deixa meio doido com ele, caralho. Roda quadrada. Que porreca nojenta, velho. Ah, não, TT. Ah, não, velho. TT do céu, mano. Que carro feio, velho. É sério, mano. Não sei nem o que a gente vai fazer com isso. Mas aqui, Rafa. Onde que a gente pode parar esse carro, mano? Vou parar aqui na garagem, velho. Quer que eu coloque ele aí? Não, não. Calma. Vamos analisar esse aqui primeiro, velho. Deixa eu ver, mano. O banco dele. É laranja. Olha que coisa cafona. Meu Deus, que coisa brega. O mais engraçado é o carro, velho. Eu acho que nem meu avô comprava um prêmio tão feio desse. Nem deve fabricar carro assim mais, velho. A gente tá em 2016. O carro aqui deve ser mais velho que meu pai, velho. Você tá louco. Ô, mano. Nossa, velho. Agora é cedo. Não dá, velho. Que mancada é essa, TT? A gente vai ter que procurar lá algum, sei lá, algum juízo, sei lá como é que fala, pra consertar isso aí, né, mano? Pra crocar lá? É, vai ter que reclamar, mano. Pelo menos com a loja, né? Porque, mano, que que é isso, velho? Que porra. É, mano. Isso aí deve gastar gasolina, igual louco. Nossa senhora, deve sair com a fumação na preta, igual de busão. Você é louco? Eu não sei onde você vai estacionar isso, não. Vou deixar o Rafa. Você escolhe onde você vai parar isso. Tem uma vaga aqui que dá pra você parar, ó. Meu Deus, sim. Quero ver você parar o carro aqui. Cuidado com isso. Não, roda com a grada. Ele acelera do nada, ó. Caraca, mano. Ai, meu Deus. Ai, cuidado, você tá louco. Você vai cair na água. Aí fui. Nossa, velho, boa. Vou dar um bico nele e vai cair na água. Tem que ir longe. Mano do céu, velho. Que isso, velho. O dia valeu pelo... Ah, não, velho. Eu achei que hoje eu não ia fazer nada. Eu ia dar nenhuma risada, mas... O que eu disse? Aqui, ó. Meia hora olhando pra placa, assim. Não tava acreditando que era pra ele mesmo, velho. Mano, ele tá até agora meio bobo aqui, velho. Ele não sabe, velho. Não tá acreditando. Olha lá, ele olhando pro Cauê, velho. Ele não tá acreditando. Ele tá ensado de choque. Ai, meu Deus do Cauê. Eu só ri, velho. É sério, olha isso, velho. Olha que máquina lá dentro, velho. O que é isso, mano? É, galera. Eu não sei o que vocês vão fazer com esse carro, não. Eu... Eu vou subir pra terminar de gravar meus vídeos aí. Amanhã a gente resolve. Eu vou ficar rindo um pouco ainda. O rapa, eu vou descer, velho. Eu vou subir aqui, mano. Mas, pelo amor de Deus, velho. O que é isso, mano? Mano, não tem, velho. Eu vou ficar aqui zoando com o Cauê. Um carro aqui, um carro TT. Se vocês forem aqui, se vocês quiserem dar uma volta depois que esse carro aí comprar o McDonald's pra mim, eu aceito, viu? É sério. Será que passa no Drive True? Drive True vai expulsar a gente de lá. Vai falar que é carroça. É, não vale carroça. Meu Deus, galera. Eu vou subir lá que eu tenho muito vídeo pra gravar. Então vai lá, velho. Boa sorte pra vocês, velho. Falou. Não, mas aqui, mas aqui. Oi. Cuidado pra você não encostar nesse carro aí. E você pegar que a doença lá quando encosta em ferro enferrujado é tétano que fala. Tétano, nossa. Nossa senhora, cuidado, mano. Nossa, coitado. Vamos parar de zoar o carro dele, tadinho, mano. Foi sem intenção. Enfim, mano. Boa sorte pra vocês. Vai lá, mano. Vai lá. Ai, ai. É cada uma que acontece. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho